Eita porra, nossa, meu Deus do céu, vai lá Vettel, vai lá, eu rodei também, cara, vai lá Vettel, puta que pariu, comecei o Dendian, ah, caralho, não, vamos começar Vettel, não, safra, não, moral Vettel, vai te poder, alguém bonitinho já dá um toque, não, não, alguém me jogou, o Brasil, de tudo Foi o Reni, eu falei, velho, você viu, não viu, você viu que tinha dois setinhos, não, dá pra você uma replay, isso aqui, quero ver Não, vamos dar restart nessa pula, porque ninguém ganha, não, dá pra replay, quero ver, quero ver Não, 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 chinês, Loni Ele culpa o Loni Eu só tô vendo meu 50 cent aqui, mó tranquilo O cara meteu um China, velho Não, eu só potei pra tocar em Itaclamb só de meme aqui, só toma uns poucos Vai, você seleciona os caras Não, eu quero aqui Não, eu quero aqui Não, chinês, Loni Tadinho, não tem nada a ver com o coitado, chinês, Loni Eu vou salvar essa pula Sabe qual que é o B.O., eu vou ficar querendo defender ao fim agora Ah, 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 ah Nesse jogo em Pelo menos não é terrível não Mas não, pelo desempenho igual, o piloto do dia O que que ele fez? O que que ele fez? Ganhou uma coitada e já era Porra, quase engajou o que aqui, Inverno Tava ali na porra da corrida, tomou uma volta lá O piloto do dia tinha que ser a disputa que eu e o Bruce fez ali lá na roca Acabei de sair Eu tava quase caindo no pano Seu inglês fica de uma égua do caralho Fiz a porta aí na cara Vai tomando teu cu Ele tentou a porta de barro agora Ele tentou a porta de barro agora Elas, doceira, doceira Você tá assistindo a porta? Não, precisamos bater o nível Meu Deus Mas é pt Ai, caramba Nossa, é batida! Caralho, de novo! Mataram alguém! Ele tá chorando já! BRS, ele está disponível! Meu Deus, eu vou morrer! Os caras aparecem porra do novo ali na reta, mano! Não para quieto! Eu vou morrer aqui, mano! Eu não estou legal! Piastri, para meu carro aí, Piastri! Filha da puta! Eu tô chorando aqui! Quieto! Oi! Na moral, mano! Olha essa porra! Nossa, eu bati sozinho aqui! Mano, alguém tá vendo isso! Não pode ser só eu! Mano, eles voem que eu parecerem a porra do meu! Uma lagartixa com canha, abreviado! Mano, eles estão rebimbando com uma porra de um pinball! Os carros estão brincando de pinball, velho! Os carros estão dançando porra! Ai, caralho! Eu tô chorando muito, velho! Eu não estou legal, não! Estou, velho! Estou legal, não! Olha o Loli na moral! Não é essa porra aí que tá foda! Caralho! Agora eu passei pra essa porra! Machando os carros falando mesmo! Tchau, tchau!